Aê, sai da frente que esmaloca agora vai meter o louco Fudeu, fudeu, é puxa a pirra, tipo um corno Pesado, brota, brota Eu tô lançando um passinho, quer mais uma novidade Esmaloca vai fazer em todas as comunidades Eu tô lançando um passinho, quer mais uma novidade Esmaloca vai fazer em todas as comunidades Esmaloca vai fazer em todas as comunidades Vai, faz o passeio do maloca Vai, faz o passeio do maloca Vai, faz o passeio do maloca Tu mexe o ombro e o ombro desloca vé, faz o passeio do maloca Vai, faz o passeio do maloca Tu mexe o ombro e o ombro desloca Calma, calma, calma Chegou a hora das maloqueiras, se solta Vai Se solta, se solta, se solta, se solta Lançando um passinho, que o boy da favela gosta Lançando o passinho que o boy da favela gosta Lançando o passinho que o boy da favela gosta Se solta, se solta, se solta, se solta Lançando o passinho que o boy da favela gosta Lançando o passinho que o irmão louqueiro gosta Me tiram? Cai! Mais uma explosão, vai! Na batida do jeito Eu tô lançando o passinho que é mais uma novidade Maloca vai fazer em todas as comunidades Eu tô lançando o passinho que é mais uma novidade Maloca vai fazer em todas as comunidades Maloca vai fazer em todas as comunidades Então vai, faz o passeio do maloca Vai, faz o passeio do maloca Vai, faz o passeio do maloca Tu mexe o ombro e o ombro desloca Calma, calma, calma Chegou a hora das maloqueiras se solta Vai, se solta Se solta, se solta, se solta Lançando o passinho que o boy da favela gosta Lançando o passinho que o boy da favela gosta Se solta, se solta, se solta, se solta Lançando o passinho que o boy da favela gosta Lançando o passinho que o irmão louqueiro gosta Lançando o passinho que o baira gosta